Então veja só, vamos lá. Primeira coisa que está acontecendo é insegurança, incerteza. E não estou falando de food. Eu estou falando que investidores, investidores, você, eu, qualquer investidor, Bolsa de Valores ou onde for, odiamos a incerteza. Odiamos não saber o que vai acontecer no outro dia, né? Porque aqui o mercado é de um dia para o outro, já muda as coisas. E o Clipton, a Clipton City, juntando todos aí, está com muita incerteza. Todo dia está soltando uma atualização nova, todo dia está soltando uma atualização nova. Você tem que ficar correndo atrás de informação, porque senão você perde ainda mais do que está caindo. Você fica no sonho, tem que correr atrás de informação, tem que perder tempo ali. No outro dia você já fica, vai ter outra atualização no outro dia, como assim, né? E nós sabemos que quando o jogo está assim, é porque o jogo está indo muito mal e a equipe tem que estar correndo atrás. Joguei ponto positivo para a equipe, porque eu vejo que tem games, tem jogos NFTs que o que acontece é que o jogo está indo mal e a equipe não está nem aí. Deixa o jogo se acabar, deixa o jogo morrer mesmo. Já outras, como o Zodic, a equipe do Zodic, a equipe da Clipton City e alguns poucos jogos, quando o jogo está caindo muito, está indo muito ruim. A equipe está lá atrás, correndo atrás de atualização, pensando, fazendo reuniões, poxa, correndo atrás para tentar salvar esse jogo. Não que esteja morrendo, mas eu acredito pela minha visão de mercado, pelo que eu estou vendo, pelas atualizações que no curto prazo ainda vai cair mais. Outra coisa, além da incerteza, já no médio e longo prazo eu vejo que vai dar uma estabilizada e pode até também chegar a subir, mas vai depender muito aí do mercado e vai depender da desatualização. Porque veja só, essa coisa que eu vou falar agora, né? A equipe do Zodic mexeu tanto com os investidores que estão entrando e as pessoas que mantêm ali o jogo vivo, que faz essa roda girar, quanto os tubarão, as baleias que estão no jogo. Mexeu com os dois praticamente na mesma semana. Por isso que vai cair ainda mais. Está caindo tanto assim e... Por quê? Por quê, Adriano? Veja só. A CliptoCity, que é todos juntos aí, para você ficar englobado e vocês entenderem aqui, ela mexeu primeiro com os investidores pequenos, colocando aquela... Você tem que ter, né? Você tem que ter o Gord, você tem que ter CK, você tem que ter C-Plane, você tem que ter o Darminha, você tem que ter todos, né? Você tem que ter os três para conseguir sacar. Você tem que ter cinco das Arminha, aí você tem que ter vinte do C-Plane, né? Aviãozinho. E você tem que ter cinquenta, que era o mais barato, que era do CK. E isso, parece até que esse é o único player que está no mercado, entendeu? Tem outros, até muitos mais novos, pagando muito mais. E essa foi um tiro no pé. Porque ela forçou os investidores a serem seus investidores, né? A terem... Poxa, eu estou só... Vou dar um exemplo aqui. Eu estou só com um carrinho, eu estou só com uma Arminha, o que for, em um game só. Para que eu ter outros? Para que eu ter os outros? Entendeu? Isso foi um tiro no pé, forçou as pessoas estão comprando. Aí vende lá e vende. Veja como é pior. Aí as pessoas compram, além de pagar a taxa, né? Compram. Aí vende, passa a carro. Aí vende e vende tudo de uma vez. Bem pior, bem complicado. Isso de forçar nunca deu certo, né? Na economia justa, nunca deu certo isso de forçar alguma coisa, forçar algo. Segunda atualização, que é... Nerfá, né? Quanto mais o tempo passa, mais é nerfado. Nossa, isso expulsou muitas balês, expulsou muitos investidores grandes. Isso... Pessoas que já tiraram várias vezes o dinheiro ali, várias vezes... Estão só saindo. Porque não vale a pena mais. O que é que você quer? O que é que eu quero? Quando eu invisto no game desse? Investir uma vez, tirar meu ROI e ficar ali tirando dinheiro praticamente para sempre. Lógico que eu reinvisto, né? Eu posso reinvestir, aí assim eu consigo tirar um pouco mais. E assim vai, né? Só que agora praticamente você vai ter que ficar reinvestindo no jogo, reinvestindo, reinvestindo mesmo sem querer. Só que tem outros jogos no mercado. Se tivesse só esses três, pelo menos uma concorrência pequena. Mas não tem uma concorrência gigante, tem lançamentos, tem inúmeras coisas. O que aconteceu mesmo comigo? Eu entrei... Deixa eu pegar aqui para vocês, para não falar besteira aqui. Tá anotado? Eu entrei no dia 17 de dezembro. Aí eu paguei em média ali 4 reais, quase 5, 4 reais e pouco, né? E veja só o que aconteceu comigo aqui. Aí, né? Eu até fiz esse vídeo, muita gente falou que era food, por isso que eu fiz essa liçãozinha de food para vocês no início do vídeo. A gente falou que era food, né? A visão e pior que foi tudo... Foi certo. Foi tudo certeiro. Veja só onde está a moeda hoje. O que é que está acontecendo aí, né? E meu investimento, eu comprei dois carrinhos, foi de 4.776 reais. Veja aí, dois carrinhos. Aí, com o passar do tempo, a moeda foi caindo, meu ROI foi se esticando, foi se esticando. Nossa, foi parar em quase três meses. Aí eu fui... Eu digo, vou fazer a fusão aqui. Não tem como eu conseguir um carro super, não. O que aconteceu? Consegui um carro super, né? E eu fiz até também... Foi esse vídeo que eu fiz também aí. Porque, gente... Outra coisa, né? Que o jogo está caindo, né? De falar aqui sobre o que está acontecendo comigo. É que... Uma das coisas boas, né? Que fazia esse game subir e ir bem. Era... Uma é o metaverso. Que está sendo flopado cada dia, cada vez mais. Outra era o PVP. Né? Que, tipo... PVP... Que saiu um... Aquilo não é PVP. Aquilo é PVE. Você joga contra o computador. Só que aquilo é um jeito de você queimar a token, né? De você colocar mais token para a pool. Colocar token para os desenvolvedores, né? Que você destruir token. Que você ganha menos. Porque você vê lá a apelação lá. Se você já viu, né? Que dá para jogar no celular. Você sabe. E, tipo... Não é viável fazer isso aí. É um futuro você... Não jogar, né? Só clicar lá e já era. Outra coisa. A fusão de carros. Isso aí também é para... Né? Você conseguir diminuir o número de carros. Você... Algumas pessoas vão se dar mal. Como eu me dei mal. Grande maioria. Vai vir um carro pior. Né? Você vai colocar dois. Vai vir um super. Vai vir um raro. E isso aí faz com que você diminua o número de carros. E você ganhe menos. Só se vir um épico. Aí sim você vai ganhar um pouquinho mais ali. Né? E a chance... Como eu falei para vocês. Não é essa. A chance que está aí. Está errado. E veja só como mexeu, né? Você vê em segurança. Que eu já falei aqui. Mexeu com os pequenos ali para entrar. Porque para mim está muito mais futuro entrar em lançamento do que um game que está aí há quatro meses. Que só cai, só cai. É segurar. Pegar e virar. Poxa. Tem aquela moeda ali. Nossa. Não presta. Porque só cai. Quem sabe onde isso vai parar. Você pode parar em centavo que nem os outros. Entendeu? Então, para mim, eu não vejo só uma pessoa que já tirou muito dinheiro ali do jogo. Aí sim. Ficar. Eu até ficaria, né? Se eu estivesse lucrando com o jogo. Só que você vê a situação aí. Né? Aí vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver só o que aconteceu aqui. Aí na fusão vem um super, né? Aí esse super aí piorou minha situação. Meu preço médio foi para 5,62. Aumentou, né? Tava quase 5. Foi para 5,62. Porque agora meus dois carros viraram um carro super. E lá na venda é 850 ZDC. Eu fiz esse cálculo, né? E deu. Meu preço médio aumentou, lógico. Porque também eu perdi, né? Se fosse um carro, eu ficava quase igual ali. Se fosse um... Que é o que eu queria que viesse, né? Que o jogo me prejudicou ainda mais. Aí depois eu tive que comprar. Gastar mais. Prejudicou ainda mais, né? Para ter esse... Para conseguir sacar, de fato. Porque reinvestir. O que eu poderia fazer era reinvestir. Só que é mais viável para mim, para qualquer pessoa. Reinvestir em jogo lançamento. Reinvestir em jogo que está começando agora. Que é muito mais futuro. Gente, isso parece um fudão. Isso parece um fudaço aqui. Só que é a realidade. Se você perguntar para qualquer investidor, qualquer pessoa. E aí? É melhor entrar no CryptoCase ou entrar no lançamento? Poxa. Eu te pergunto isso. Para você. Se você já estudou mercado, já estudou como funciona os games, como está indo. Você vai dizer que é mais futuro entrar em qualquer outro jogo. Aí lançamento confuso. Você paga muito mais barato. E ainda tem uma chance, né? Você vai pegar o jogo ali novo. Por quê? Porque o jogo vai lançando. Ah, lançou. Colocou para destacar. A moeda sobe. Ah, colocou. Coisas que já deram certo, né? Ah, colocou. Númeras coisas, né? Ah, vai ter o PVP. Ah, colocou agora coisas para fazer no tipo pegar empréstimo, né? Como já tem gente botando. Você. Inúmeras coisas para essa economia crescer, né? Ah, o marketplace. E isso vai dando saltos na moeda. Só que o CryptoCast já deu esses saltos, né? Já lá atrás isso já foi. O que eles estão fazendo agora é atualizando isso aí. Para deixar que as pessoas não tirem mais dinheiro. Tirem cada vez menos e menos recursos do game. Para o game ser mais longevo. Durar mais. Então, você acaba que tira as pessoas que querem ficar ali, né? Que é eu e você que quer fazer isso também. Ficar mais tempo pegando dinheiro. Pegando dinheiro cada vez mais. E isso desanima e as pessoas saem. Outra coisa, a base também foi quebrada aqui. E as pessoas que estão para entrar. Não vão entrar no CryptoCast. Porque você tem que ter outras moedas de outros games. Nada a ver. E ainda só cai, só cai, só cai. E o jogo que já está antigo. E o mercado já está cada vez maceteado com isso. Que jogos, quanto mais antigo, é bem mais arriscado. Do que o jogo até novo. Que nem saiu, nem lançou ainda. É muito bem mais arriscado o jogo antigo. Né? E veja só, o jogo me prejudicou, né? Aí depois eu tive que comprar, prejudicou ainda mais. Aí que o meu preço médio cresceu. E só sei que hoje, gente, para vocês terem uma ideia aqui, se vocês quiserem depois eu mostrar para vocês, com o meu cálculo tudo certinho aqui, que nem eu estou vendo aqui para o celular. Meu preço médio hoje está quase em nove meses para eu tirar, não, meu preço médio não. Para eu tirar meu playback, não meu ROE. Porque o ROE a gente tira depois que tirou o playback. Depois que você tirou o seu investimento, aí você vem tirar seu ROE. Então, está em quase nove meses. Do jeito que a moeda está hoje. Do jeito que a moeda está hoje. Estou fazendo o cálculo do jeito que a moeda está hoje. Se a moeda cair mais amanhã, isso vai, passa de nove meses. Está quase em nove meses. Oito meses e vinte e seis dias, para ser exato. Veja só. Também eu estou com um preço médio de cinco reais e quantos foi? Cinco reais e sessenta e dois centavos. Meu preço médio é esse aí. Eu estou com um carrinho só, né? O jogo piorou. Estou com o super. E o super vai ficar, né? Fã, né? Eu vou ter que ir. Então, nove meses aí. Lógico. A moeda também pode ir no novo prazo. Para arredondar nove meses aqui. Para ficar arredondo aqui. Faltando quatro dias para nove meses. E a moeda pode subir. Se a moeda subir, é isso aí. Se a moeda dobrar de tamanho, em cinquenta por cento, né? Eu de nove meses passo para, quanto? Passo para quatro meses e meio ali, né? Se a moeda triplicar, isso aí vai, né? Isso pode acontecer. Eu vejo que é uma equipe boa. Uma coisa boa desde o que eu quero dizer. Porque tem uma equipe boa, tem uma equipe sólida, tem uma equipe que quer, de fato, colocar o jogo na base. Ele está em uma corretora grande. Colocar o jogo para as nuvens. Fazer um... 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 O quê? Um segundo... É... Game de sucesso como o que já existe aí, né? Que é o Axie Infinity. E ela está querendo, né? Ser que nem um Axie Infinity. Desenvolvedor, as pessoas, a equipe está correndo muito atrás disso. Mas, com isso, né? Ela está soltando atualizações ruins, não tão boas. E é isso que está acontecendo, né? É complicado. Outra coisa é... Eu poderia deixar do jeito que estava. O jogo poderia até ter morrido se deixasse do jeito que estava. A gente sabe que é difícil, né? É... Você manter o mútuo ao agradável. Porque você... Fazer com que as pessoas não onerem a pool. E as pessoas vão ter que ganhar dinheiro. Porque se as pessoas não estiverem ganhando dinheiro, as pessoas saem. E se as pessoas... Entendeu? Ganhar muito dinheiro, a pool acaba, o risco aumenta, a economia não é sustentável. Então, tem que girar uma engrenagem muito grande, né? Pessoas entrando, atualizações no games, que são bons para todo mundo. Mais bons do que o ruim. O pessoal ganhando dinheiro. E aquela coisa... Veja só que... Nove meses, daqui a nove meses, pelo que eu investi em dezembro, eu vou ter meu retorno. Só meu retorno, não vou ter nem lucro, né? Vou ter meu retorno e meu dinheiro de volta. Nove meses de jeito que está, se não cair nada. E se é ganhar dinheiro, isso é... Veja só. Então, é por isso. Né? Então, vamos lá, gente. Espero que vocês tenham pegado uma visão aqui, geral, do que está acontecendo, do porquê está caindo, né? Então, bacana demais. Vamos lá, vamos rumo ao progresso. Bacana te ver aqui no final do vídeo. E o que acontece agora? Veja só. Agora tem uma coisa que você vai gostar ainda mais. Aqui na descrição, eu deixei aí... São playlists, né? Você vai escolher a sua playlist, aonde e a área que você quer se desenvolver, o que você quer aprender. Vai estar aí na playlist aí embaixo. Você, na descrição aí, vai estar aí. Algumas playlists pra você escolher. E você prosperar e progredir ainda mais. Essas playlists aí é como se fossem alguns treinamentos, né? Poxa, você pode se desenvolver de fato. Tem vídeo como se fosse um... Caramba, isso é sensacional, né? Uma coisa que... Então, vai lá, confere. Não perde essa oportunidade. Isso aí.